A Federação Europeia de Patinagem decidiu atribuir a final fur da Liga dos Campeões Feminina de Róquei em Patins à Federação Portuguesa de Patinagem e ao Benfica. Assim, o Pavilhão Fidelidade, Casa Habitual das Águias, irá receber o evento que decidirá o futuro campeão europeu da modalidade, entre 29 e 30 de abril. Olha só essa notícia incrível para a nação benfiquista! O Pavilhão Fidelidade, nosso querido lar, foi escolhido pela Federação Europeia de Patinagem para sediar a final fur da Liga dos